Família Matejian Deputado, 5ª Legislativa, Silvino Adolfo Moraes, Halotona e Fátim Descansa Icus, Iha Aldeia Batugadê, Posto Administrativo Balibó. Família, colega Ramoto, que estrutura Partido Fretelim Nacional no Municipal, Halotona Matejian Saudoso, Deputado Silvino Adolfo Moraes, Iha Aldeia Batugadê, Posto Administrativo Balibó, Município Bobonaro, Iha Nebe, Hahu Homisa, Recuem, Iha Capela Batugadê. Envolvimento Saudoso Nien e Revida Política, Hahu Ihetinan Rihunrua, Torri Hunrua Lima, Matejian Silvino Adolfo Moraes, assume cargo 2º Vice-Coordenador Comissão Política Municipal Partido Fretelim. Ihetinan Rihunrua, Sanurresinen, Matejian Silvino Adolfo Moraes, eleito membro do Comitê Central Fretelim CCFI, representa o Município Bobonaro, no Deputado Quinta Legislatura, Toro Jacoto Iis. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Longuinhos Guterres López Tristi, tambalácon membro Ida Iha Comitê Central Fretelim CCFI. Moraes, família de Palácona, e em particular, Município Bobonaro, Lácona e Madia Quinta. Município Bobonaro, Lácona e Madia Quinta. Adjunto secretário-geral Partido Fretelim, José Maria Reis Russo Família Sira, Força na fatin simu realidade né, mas be, nia san lenta, laus família deit, Maclácon, mas be, Partido Fretelim Moslácon, e Maida Iha Partido Laran. Ida Iha Partido Faroza, Ito utú moris mai sem maté. Itelah tenemaka satina, sebulan, se semana, se loro, se horas, itat maté. Ma vero realidade de ne è, itu utú simu, itele velese susi dalam dena. So, dozo silu dino maté, haluitah poda. Está tudo abnegação. Sou doce Silvino Nia, a organização de NBEM me pertence, a raiva de NBEM me ajudou e a luta pela independência. Quando eu não me apete, eu não me apetei, eu não me apetei muito com a Ita, mas eu não me apetei a raiva de NBEM me apetei, a atitude, abnegação, determinação, a humildade NBEM me apetei, o servidor Silvino Nia, a tudo, pela maita, ela é a minha memória e sei lá. A família Matebian Luiz Tavares, justo o estado do Timor-Leste, a total matam para o Ankiak no Faluxira. Tambam Matebian, nós contribuímos ao Nabarrai e Dané, mas que ladun máximo. a minha família é a minha memória e a minha família é a minha memória. Entretanto, a luta da libertação nacional, saudoso apoio, soldado Falintil Sira, e a fronteira sul na fronteira norte, no assumir cargo, comandante, exceção, militar indonesia, captura, e a tinanrijunida, atosia, e tunulo recensia. Processo fúnebre, saudoso Nianne, com a parada militar, Rússia Falintil, Força Defesa Timor-Leste, Rússia Fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, Bartetelli.